A gente leva a gelado, alguns anos nós temos mantenido, sim, temos resistido a manter nosso trabalho, nossos alunos, e agora com o que é passado em 2020, com a pandemia, isso nos é atocado duramente e diretamente a nós, os capoeiristas, principalmente com a nossa roda de capoeira, que é um demado de encontrarnos, que é nosso espaço de expressão, o treinamento é importante, muito importante, mas realmente é a roda que nós nos encontramos, e nos dialogamos, e nos enfrentamos, e nos confrontamos também, delimitamos nossos espaços, e aprendemos e crescemos como pessoas. Meu nome é Débora, na capoeira sou conhecida como Déborinha, sou parte da capoeira Angola, sou professora do Grupo Volta do Mundo, aqui na Colômbia, que estamos cumplindo 25 anos agora. Quando nós começamos esse evento, aqui na Colômbia, havia uma violência muito grande dentro da capoeira, havia peleas, disputas de poder, quem é o único que tem a única verdade, a única palavra, e nós, com a capoeira Angola, que era menos, digamos, representativa, eram menos pessoas, era a palavra certa, menos pessoas que são capoeiras, nós tínhamos muitas dificuldades, porque também não éramos mestres, não havia nenhum mestre cá, e nós criamos esse evento, era isso, eu necessito que venha um mestre aqui de verdade, alguém que de verdade eu não era capaz de mostrar, naquela época não havia vídeos, não havia internet, não havia cintas cassetes, e então eu sonhava com isso, ou seja, venha um mestre de verdade para mostrar que há mentirosos aqui, há pessoas que se estão abusando, de poder chegar aqui para conquistar, como se viram colonizadores, e aí dizia, não necessita, então esse evento nasce sim. Quando vim na primeira vez no mestre Moe, nesse jogo de dentro, eu tinha esse objetivo, dizer, é aberto a todos, porque, digamos que a falta de consciência, ou a ignorância, nos gera a violência também. A người superpower de dentro, ou a ignorância, nos gera a violência também. Uma das transformações que nós temos sufrido nesses 21 anos é que temos pedido ao nosso mestre. Ele foi assassinado há três anos no Brasil. Então, essa é a mudança das transformações que nós temos sufrido e que estamos sofrendo agora. Obrigada. Vamos fazer um homenagem ao mestre Moa do Catimbe. O mestre Moa, ele tinha, em todos os lugares que ele passava, que ele tinha sede, ele fazia o Afoxé Badawé. E é um movimento como o de La Capoeira, crítico, de resistência, contra a dominação, a discriminação afro. E o mestre Moa tinha várias cidades e ele era o nosso mestre aqui. Nós nunca fizemos o Afoxé Badawé a cá. Ele era uma pessoa de paz, ele não era de guerra na Capoeira, ele não era de estar peleando. E ele foi assassinado, ele foi assassinado por um fanático, fascista, de extrema-direita, porque estava em um bar e ele chegou agredindo e ele pediu que, por favor, respeitasse as pessoas, porque, além disso, era no barrio da sua comunidade, em Bahia, que ele foi assassinado. E essa pessoa se foi, ou seja, escutou isso, mas era muito louco, ele foi para sua casa, filou um contínuo, e ele foi assassinado, e ele foi assassinado, e ele foi assassinado. E o mestre, o dia 8 de outubro, faz três anos, o dia da eleição de Bolsonaro. Foi o primeiro assassinado de Bolsonaro, digamos assim, desse regime, todo fascista. Seu espírito de luta vai civilizando, segue a Capoeira Angola, revolucionando. Seu espírito de luta vai civilizando. Quando toca, quando toca, e a roda vai tirando, abençoa, abençoa. Quando toca é pura alegria, os olhos a gente brilha. Quando toca é pura alegria, os olhos a gente brilha. Nós não sabemos o que vai passar, e quem vai chegar, se vão querer imponer a sua única verdade. E então, levamos 21 anos em isso, e ele segue um evento aberto, um evento que aprendemos entre todos, e que o conhecimento não é só para mim. Porque também essa coisa do conhecimento só para mim, gera uma parte de comunicação. Sim, é como se eu falasse português e eu não vou responder inglês. Que chocava corporalmente, no? No, no jogo se dava. Não conhece as regras do jogo, não sabia que não viram uma chamada, e tal. Por que me chama assim? Me está burlando de mim? E era ignorância, porque já existiam as chamadas. Então, eu disse, no, no momento de que todos manejam a mesma linguagem, não sei se vão entender. Amém.